Música Aqui vamos nós, a vitória da conquista agora Acabamos de pousar em Ilhéus A gente não conseguiu pousar lá em Vitória Por conta do mau tempo E agora vamos pegar alguns quilômetros Gente do céu, graças a Deus chegamos aqui em Vitória da Conquista Hoje foi pesado para chegar aqui O tempo aqui não está muito bom A gente não conseguiu pousar Tivemos que ir para Ilhéus rodar mais de 4 horas de carro Bom dia para você que está em casa Não sabe o que está acontecendo Nesse exato momento estou em Vitória da Conquista Ainda bem Fim de show Graças a Deus, gente, deu tudo certo Agradecer do fundo do coração A galera de Vitória da Conquista Pela paciência Pelo carinho que estiverem com a gente Terem entendido Que em Vitória tem muito isso O aeroporto fecha muito A falta da neblina o tempo Olha como é que está o tempo aqui Voltei Agora é hora de descansar Porque o negócio foi tenso Gente, eu não sei se é bom ou não Estou colocando aqui uma água quente Acho que foi da tensão que foi hoje Eu estou com o meu pescoço aqui do lado esquerdo Duro, com a dor que eu nunca senti Está doendo demais Foi uma vida doida essa nossa Você tentar pousar numa cidade Ficar sobrevoando a cidade Ficar rodando, rodando Tentar pousar, não conseguir Sobe de novo Roda novamente Tenta pousar de novo Enfim, não consegue Vai para uma outra cidade Tem que rodar mais de 4 horas de carro Você vem acordado Na tensão Saber que você vai chegar atrasado Que a previsão é começar 5 horas da manhã Enfim Então tem uma dúvida Que eu fiquei mais velho Uns 2 anos Com a tensão que foi hoje Mas graças a Deus Deu tudo certo Assista a outros vídeos De nosso canal E fique bem informado Valeu Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. O que é isso?